No Cerrado, foi a primeira queda registrada em cinco anos de monitoramento. Segundo dados do INPE, o bioma registrou mais de 25% de queda entre agosto de 2023 e julho deste ano. Foram 8.174 km². Mais da metade dessa taxa, 76,4%, estão concentrados na região de Matopiba, nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Entre os estados com maior queda está a Bahia, seguido por Maranhão, Piauí e Tocantins. Queda de desmatamento no Cerrado, que para muitos parecia impossível, é fruto desse trabalho integrado e que começa a ganhar fôlego cada vez mais, inclusive com a participação do setor privado. O Cerrado havia apresentado dados negativos em 2022 e foi preciso criar um grupo de trabalho com 19 ministérios e governos estaduais para reduzir o desmatamento no bioma, o que também gerou um pacto com ações de preservação e fiscalização. Em março, o presidente Lula e ministros participaram de reunião com os estados que têm o Cerrado. Foi apresentado um projeto que prevê a prevenção e controle do desmatamento e de incêndios, principalmente na região de Matopiba. Entre as ações, a atualização do CAR, o Sistema Ambiental Rural, pelos estados e medidas semelhantes como é feito na Amazônia. Identificar as áreas mais desmatadas, intensificar a fiscalização e identificar o que é ilegal. O mundo todo olha para o Brasil e a primeira estatística que todo mundo quer saber do Brasil em mudança do clima é a questão do desmatamento. Então, eu só posso dizer que a gente vai ter um grande orgulho de poder mostrar que em dois anos esse país, o Estado brasileiro, os funcionários brasileiros, todo mundo bastante heróico conseguiu permitir que o Brasil chegue na COP29 com esses números. eu acho que eu tenho que agradecer em nome de todos os brasileiros da gente poder apresentar esses números na COP.